Bom galera, olha lá o Junião loucão, olha lá o Junião loucão, só vê o boné do Junião Já pôs o coxinho monstro lá embaixo, agora já tá começando a montar a coletora aqui pra colocar a turbina no lugar, agora vai, aí ó, pra quem não conhece, o Junião tem jato de areia, tá, esse coletor aqui ele deu jato de areia, tudo certinho, ficou top de novo, ficou show de bola, daqui a pouquinho a gente tá com o coletor montado, turbina no lugar, aí já vai começar a aparecer carro de novo, beleza? Valeu gente Bom galera, tô fazendo essa filmagem aqui no escurão, que eu quero fazer um teste, pra ver se chama atenção esse coletor, o Mirto ficou louco comigo, o Mirto brigou tudo comigo que eu pintei o coletor de douradão, mas olha que beleza que fica de noite, chamou atenção que eu vou falar pra você hein, abriu o capô a noite aqui, o Mirto ficou bravo velho, ficou ridículo daí velho, quem que acha que ficou lindo e quem que acha que ficou ridículo, como é que é Mirto? Ficou uma porcaria, o Mirto ficou louco, mas eu pintei só porque ele ficou bravo velho, eu pintei porque ele ficou bravo, tá, eu não ia nem pintar isso aqui, eu ia pintar de alumínio, aí eu falei pra ele, falei meu, acho que eu vou pintar de dourado, nossa ele xingou tudo, ah porque não sei o que, PPP, um monte de coisa, falei ah é, então tá bom malucão, vamos ver quem que é o dono da situação, né Mirto Biludo, é isso aí gente ó, ficou do meu gosto, tá bom, o carro é meu, quem tem que gostar sou eu, né, valeu!